E aí, mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark, estamos continuando a gameplay e série do jogo Perfect Dark, agora na fase Telagic 2. Essa é uma fase que ela tem um porta-aviões no meio de um bar, onde o Trent queria essa base, parece que ela tem contato diretamente com a conspiração, envolvendo a Datadine e também os aliens. Estamos com o Elvis, que é o nosso alien amigo, essa fase, além de envolver muitos inimigos, temos que tomar cuidado com o Alarm, não vai ser Stealth, porque o confronto é constante, mas evitar o Alarm é uma boa. Vamos lá, temos algumas missões, que seria desativar o GPS e o piloto automático dessa nave. Você vai em frente, Joe. Eu vou segurar o perimete, eu vou encontrar a segurança do perimete. Nós encontramos mais tarde, em Meetup Later. Aqui mais um, ó. Goodbye. Foi, primeiro. Não deixou a arma, caraca, que é o povo. Ó, esses botões são Alarmes, esse aqui que a gente tem que tomar cuidado. Olha o outro. Foi, ele já ia correndo com o Alarmes, ele até me ignorou. Olha lá, vai alguém ativar. Não vai não. Quase. Não. Os inimigos, engraçado, eles ignoram você para acionar o Alarmes. Eles fazem questão, cara. Curre. Nossa, a câmera não viu fuzilando o cara, que sorte. É, nós não podemos fazer as operações sem força. Ó, esse dispositivo, tá fechado. Temos que abrir aquele reator ali, através desses botões. Mas não dá pra ver assim, temos que usar o nosso raio-x esquema. Desativar um, dois, todos que estão verdes. Aqui. Aqui mais um. Eu acho que agora sim, abriu lá o reator. Foi desligado e abriu. Vamos dar uma olhada. Tá aberto. Aí. Agora desligamos a força. Agora todo mundo vai perceber que tem alguma coisa estranha. É, seguindo o objetivo. Desativar o sistema de GPS. Piloto automático. Armas. Temos uma laptop, cara. Arma excelente. Laptop. É a arma que podemos usar também como uma metadora automática. Instalando ela na parede. Olha dois, olha dois. Vamos ver esse primeiro. Não, eu dei. Foi. O outro já saiu no pique, né? Foi. Vai vir mais aqui. Eu acho que vai chover de cara. Olha lá, eu não falo. Atrás não? Não, só do outro lado. Alguém acionou o alarme. Tá ferrado. Caramba, mano. Quero saber quem foi que acionou o alarme. Vou com tudo, mano. Aqui, ó. Desativa. Desativa, João. Aí. O alarme foi desativado. É, temos que agora desativar o GPS. Olha essa louca. Meu Deus. Vários aqui. Esperar eles vêm. Aqui foi um. Outro. Tem mais um, cara. Desgançado. Pula o segundo, hein? Beleza. Olha aqui um colete, cara. Top. Foi ativado que uma, alguma rampa, tá fechado, não dá pra ir. Foi levantado alguma coisa lá. Um tipo de rampa. É, agora nós temos que desativar o GPS. Toma. Segura. Cadê alguém pra acionar o alarme? Olha lá. Covarde. Não. Foi. Foi pouco. Olha, e se eu mato um que tá indo pro alarme, o outro vai e continua, mano. Pra fazer o alarme estacionado. Aí vamos subir pro andar superior. Acho que é por aqui o GPS, hein? Opa! Segura. Mais ninguém limpa. Aqui. Lacei o piloto automático e o GPS. Ela vai ficar, vai ficar, vai ficar fora da estação. Pula o plugo, agora. Agora. Não me machuque. Por favor, não me machuque. Desliga então, cara. O GPS. Ah, você... Olha o desgraçado sacomar. Maldito. Fagabundo. Desgraçado sacomar. Desliga. Desliga. Muda esse... Muda essa lavanda pra desligar, Daniel. Vamos. Eu não gosto disso mais. Aí. Missão completa. Temos que encontrar o Elvis agora. Nossa. Foi. Não é nessa parte. Tem um colete aqui que eu nem vou pegar, que é um escudo. Tá. Não precisei usar a segunda função da arma. O Elvis, se eu me lembro, ele tá no subsolo da base. Então eu vou descer o máximo que eu puder. Se bem que... É, onde é que subiu aquela rampa? Eu acho que é lá, cara. Meu Deus. Tem aqui também, ó. Olha lá, cara. Tá cheio de cara aqui. Segura no tórax. Tô vendo mais, cara. Essa parte que deve estar infestada. Oi. Será que só tinha... Nossa! Tô louco! Ué? O Elvis tá aqui? Ela apareceu uma mensagem do Elvis. Pelo menos eu achei. Eu pensei ter visto. Ué? Estranho, eu tenho certeza que eu li uma mensagem dele, cara. Uma tela. Follow me. Deixa eu ver a missão. Como é que tá? Completo. Não encontrei ele. Não entendi. Mano, olha isso, cara. O rosto do maluco. Real, praticamente. É uma foto isso aqui. Muito bom, mano. Tchau, cara. Foi. E os outros nem reação, né? Abaixa, maluco. Vai todo mundo aqui com o head. Foi. O outro, ele dá um passinho abaixo. Dá um passinho abaixo. Foi também. Pescoço. Eu só quero entender onde que eu vi o Elvis. Que ele falou comigo, mas eu não entendi de onde. Meu Deus! Tá cheio! Segurinho. Caramba, tá cheio. Esse cara aqui, mano. Carrega, carrega. Pô. Meu, a minha arma tá bem no manual. Morre! Meu Deus, que que foi a briga? Vai você primeiro, depois do outro. Como eu já vi você antes, não, cara? Eu tenho certeza que eu já vi você antes, hein? Mas, enfim. Tá me assombrando. Nossa, olha só quantos. Foi. Foi também. Agora o vidro tá bem ruim, mas dá pra ver. Não tá pegando, cara. Não vai abrir a porta, não. O cara sabe que deve abrir a porta. Temos 300 de munição. Dá pra fazer a festa. Porque dali vai ser na precisão. Foi. Olha quantos, cara, mano. Ah, tem bastante munição. Porque essa... A munição dessa... Da CMP, né? Deles. É... É a munição pra minha laptop. Olha quantos, mano. Foi. Os caras não atiram pela janela, meu. Isso é incrível. Incrível. Eles não... Não esqueçam a reação pela janela. Só se eu entrar. Foi. Opa, olha aqui. De novo você, cara. Mano. Eu tenho certeza que eu já vi esse cara três vezes. Ele sempre volta. Ele repete. Ele tá... Tem os caras aqui, mas ele sempre tá de novo. Olha lá, olha lá. Segura. E você, cara? Foi. Parte final. Quem atirou? Quem atirou e de onde atirou? Daqui? Mano, eu vi alguém atirando. Eu tenho certeza que eu vi. Tá, enfim. Oh, Elvis, ali. Eu vou colocar essa arma aqui pra garantir. Ah, nem precisou. Eu acho que a gente ia ser atacado. Ah, certa opção foi... Foi. Eu espero que o governo não querem usar essa nave em algum momento. Você acha que nós estamos um pouco... Que pesados. Nós vamos, é... Vamos ir pra água, cara. Como se fosse... Eu acho que é uma base imersa. Uma base secreta. É isso. Olha lá, deep sea. No profundo, é... No mar, no oceano. A gente vai pra baixo da água. Uma base oculta. Bom, então é isso. Foi bem legal essa fase. De bastante combate. E eu não lembro qual é essa próxima. Como será. Então é isso. Eu agradeço a companhia desse vídeo de todos. E nos vemos na próxima. Deep Sea. Adios. 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 Obrigado.